Olá pessoal, sou o Dr. Carro, uma super dica para você que está com esse aviso bonito aqui ó, de trocar o óleo do motor em breve, tem esse outro aviso aqui também. Bom, vamos imaginar que você já trocou o óleo do carro numa oficina do mercado aberto e está querendo acabar esse reset. Bom, diferente dos carros da linha Corsa que você só segurava, desligava a chave, segurava esse botão aqui calcado, ligava a ignição e já zerava o procedimento aqui em outro lugar do painel. A gente vai até aqui ó, os botões aqui de comando, tá? Qual que é a dica? Você vai calcar esse botão aqui ó, até você encontrar uma mensagem no painel. Vou te mostrar aqui ó, eu vou calcar aqui ó, várias vezes, tá bom? Vamos lá ó. Então, está aqui ó, calcando uma vez, a gente encontrou a informação para zerar aqui modificação de zona de bússola, calibrar bússola e a gente vai ó, vida útil óleo existente. Nós temos aqui o que? 0%, mas não é 0% que a gente tem uma ação diferente, tipo 100%. Acabei de trocar o óleo, por que que vai ficar assim? Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou segurar um outro botão aqui ó, por 5 segundos, entendeu? Eu usei esse botão aqui só para encontrar, só para encontrar a função do painel de vida útil do óleo. Encontrei a função, agora eu vou segurar esse outro por 5 segundos, tá? Eu vou colocar aqui e já já eu aperto ele para você ver ó, vou segurar ele por 5 segundos. Vou começar agora, tá ali ó, XXX0 100%, tá aí ó, apareceu, tocou até o telefone nessa hora. Então tá aí ó, feito o reset aqui da troca de óleo para você curtir. Tá aí, mais uma dica do Dr. Carro, celular chato pra caramba, isso é hora de tocar celular. Tá aí ó, então eu vejo vocês no próximo vídeo. Vou deixar mais 3 dicas para você aqui, porque eu tenho que ter ligação, vocês também tem muita coisa para fazer. Mas tá aí, cheiro de óleo é captiva, 2 botões. Nós temos o botão aqui para encontrar a função do painel e segura esse botão por 5 segundos. Claro que com a ignição ligada não tem mais o aviso aqui. Vou desligar e ligar a chave, sei que o celular vai tocar de novo. Tá aí ó, nós não temos mais o aviso, legal? Tá aí ó, vida útil, óleo existente 100% e apagou aqui. E eu fui embora, 3 dicas para você, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu? Obrigado gente, tchau. Curte aí, Beto Calçante, Dr. Carro, .com.br E aí